E ontem nós tivemos uma visita muito especial. Os alunos, aí eles aí, os alunos do quarto ano do Colégio Objetivo estiveram no Grupo RCN conhecendo todas as nossas dependências. Tá aí a TVC, olha o tamanho daquela criança ali de vermelho. Ei, seu Bruno, vieram no estudo do TVC, foram nas emissoras de rádio, na Band, na cultura. Olha aí o Totó na Band FM, sendo comandado aí a criançada sabendo de tudo, como funciona, como é que se faz a TV, a rádio, a redação do Grupo RCN. Muito bacana, obrigado pela visita. Volte sempre!